Beleza, gente. Beleza, gente. Pronto para começar. 5, 4, 3, 2, 1. Podem ir. Ei, gente. Boa tarde. Eu sou a Ana Carolina, servidora aqui do IFES Campos de Alegre. Sou técnica do Iguara. Atualmente estou ocupando o cargo de diretoria de pesquisa, pós-graduação e extensão. Gostaria de desejar boas-vindas a todos vocês. Que vocês fiquem tranquilos nas apresentações, que vocês sejam confortáveis. Se precisar de alguma coisa, a gente está aqui. A gente recebe como avaliador o Marcelo Rocha, do CNPq. Muito bem-vindo, Marcelo. Se você quiser se apresentar daqui a pouco também. E o nosso avaliador dessa sala vai ser o Júlio Vettoriasi. Também muito bem-vindo, Júlio. E se vocês quiserem se apresentar agora, eu fiquei à vontade. Bom, Ana, muito obrigado. Boa tarde a todos e todas. Eu sou Marcelo Rocha, aqui do Cefete, da UFRJ, do Rio de Janeiro. Segundo ano que eu estou participando aqui desse maravilhoso evento, com muita vontade já de ver mais trabalhos. Eu sou graduado também na área das ciências biológicas, com mestrado e doutorado. Hoje atuo no curso de engenharia ambiental, fazendo um pouco da minha experiência da genética, da bioquímica, nos estudos ambientais. Então, um prazer estar com vocês. E desejo aí a todos e todas uma excelente apresentação. Obrigado, Ana. Obrigado, Júlio. Boa tarde. Boa tarde, pessoal. Obrigado, Ana. Obrigado, Marcelo. Eu sou bolsista aqui do IFES Campos Alegre, de DCR. Bolsista de Desenvolvimento Científico e Regional. E tenho mestrado e doutorado na área de genética. E hoje vou estar participando com vocês na avaliação dos trabalhos. Essa semana já participei, na segunda-feira, da avaliação de trabalhos também. Então, meu, muito obrigado. O primeiro a apresentar vai ser o André Bernardo, o Rodrigues, a Eduarda. Quem desse grupo de pesquisa aí está representando o que vai apresentar agora? Então, André? Sou eu. Isso. Olá, gente. Tudo bem? Boa tarde. Boa tarde. Bem-vindo, André. Fica à vontade. Se quiser iniciar a sua apresentação, você tem cerca de oito minutos para apresentar, assim como os outros alunos. E o Marcelo e o Júlio, depois, ao final da apresentação, podem fazer suas considerações por cerca de cinco minutos. A gente pede para não passar muito do tempo da apresentação, porque nós somos os primeiros e, após a nossa apresentação, às 14h e 15h, eu tenho uma palestra e eu convido todos vocês a participar. Na hora que estiver tudo certo, André pode compartilhar a sua tela e iniciar. Enquanto o André vai carregando a sua tela de apresentação, eu faço rapidamente a minha aqui, meus boas-vindos a todos aqueles que estão aqui participando. agradecer muito já de antemão o Marcelo, como avaliador do CNPq. Tenho uma honra de ser avaliado pelo Marcelo, um pesquisador do CNPq, que avalia nosso evento e avalia nossos trabalhos. Seja muito bem-vindo, Marcelo. Seja muito bem-vindo também a todos aqueles que vão avaliar. O Júlio, que está avaliando aqui os trabalhos. O Júlio também é parceiro nosso, antigo. E a Carolina, que está conduzindo a sala. Todos os trabalhos que vão ser apresentados também aqui sejam muito bem-sucedidos. É o que eu desejo e aproveitem bastante o evento. Muito obrigada, Marcelo. Está carregando aí, pessoal? Porque aqui deu uma travadinha no meio. Assim que ele aparecer, a gente já avisa. Eu acho melhor ela cancelar essa tentativa e tentar novamente. É porque, para mim, aqui não aparece para eu terminar de interromper. A host da sala pode interromper para mim e eu começar de novo? Tenta, dá uma aí. Foi. Pode começar. Então, olá, pessoal. Tudo bem? Boa tarde. Eu me chamo André e eu vou representar aqui o grupo composto por mim, David Teixeira, David Rui e Eduarda, Eduarda, do Grupo de Residência Pedagógica do Núcleo de Santa Tereza. E o nosso título do nosso trabalho é Ensino de Genética na Escola Estadual de Ensino Fundamental e Médio, José Pinto Coelho, uma sequência didática. Bom, como sabemos, a genética é a área da biologia que estuda as leis da hereditariedade e que trabalha sobre as informações dos genes que são transmitidas para as próximas gerações, para os pais, para os filhos. Isso é muito importante. E acaba que o ensino de genética é muito desafiador, porque o grande número de conceitos relacionados à área dificulta, muitas vezes, a compreensão por parte dos alunos, que acabam se preocupando em decorar os termos do que entender o conteúdo e levar isso para a prática, para os entendimentos do cotidiano. O trabalho, então, vai buscar como objetivo apresentar aos alunos o conteúdo de genética proposto no currículo escolar da segunda série do ensino médio dos turnos matutino, vespertino e noturno, segundo a metodologia proposta pela escola, que é a nossa escola campo, que é a Giuseppe Coelho. A genética é central para a biologia porque várias linhas de pesquisa utilizam das informações que essa área tem para desenvolver as suas pesquisas e os conhecimentos. No ensino de genética, a GAMI defende sobre o pensamento crítico, a capacidade de se posicionar e opinar e aplicar esses conhecimentos no dia a dia. Por isso que o ensino de ciências é muito importante, principalmente o ensino de genética. E uma das principais dificuldades é despertar o interesse e como que esse conteúdo é abordado, as metodologias que a gente utiliza. Então, a gente vai apresentar como que a gente fez a nós. A escola, ela adota um tipo de metodologia que é o envio de material ou impresso para os alunos que estão sem internet ou disponibilizar pelo Google Classroom aos alunos com acesso à internet. Como a gente fez esse trabalho no início do segundo módulo, os alunos ainda estavam com a questão do retorno, não estavam todos, e a gente elaborou da seguinte forma. A gente utilizou o Google Docs para construir todas as sete aulas da sequência, o Google Formulário para aplicar os formulários e o de apresentação também. E para confeccionar todas essas aulas, nós nos reuníamos, o meu grupo, as quatro pessoas, por meio de ligações do WhatsApp, para a gente ir construindo isso em conjunto. A primeira aula da nossa sequência didática, ela abordava a introdução, os conceitos básicos, a história e os experimentos de Mendel e a primeira lei. A segunda aula já colocava alguns outros conceitos que traziam sobre o cruzamento teste, a ausência de dominância, alelos letais, monoibridismo e algumas anomalias, bem como a explicação de como realizar o quadro de Funet. E alguns problemas para eles começarem a se habituar, porque na terceira aula a gente trabalhou os eredrogramas e probabilidade em genética, exclusivamente esses dois temas. E para, antes de passarmos para a segunda lei, nós elaboramos então na quarta aula dessa sequência, um questionário que foi aplicado aos alunos, para eles buscarem então compilar e assimilar esses conteúdos já abordados nas três aulas anteriores. Na quinta aula, a gente utilizou, já começou então a apresentação da segunda lei de Mendel, alguns conceitos, os experimentos e as interpretações que foi realizado para estabelecer a segunda lei de Mendel. Fizemos também nessa quinta aula uma apresentação em slides, como se fosse um diálogo entre Mendel e Funet, para eles explicarem como seria resolver o quadro, identificar os gametas, montar e interpretar o quadro e os resultados. Eu vou mostrar a imagem à frente. Na sexta aula dessa sequência, a gente explicou sobre os grupos sanguíneos e o fator de RH. E na sétima aula, foi um formulário de revisão compilado nessa sequência como um todo. Eram dez perguntas de Mark X. Tanto esse quanto o outro questionário da aula quatro, a gente utilizou na configuração de teste. Então, a gente conseguia colocar feedback das respostas, avaliar e poder entender melhor como que os alunos estavam de conhecimento, assimilando ou não o assunto que a gente estava trabalhando. Todas essas aulas que estão anteriores, sem ser a quarta e a sétima aula da sequência, a gente deixava sempre algumas atividades de fixação do conteúdo e aplicação para que eles pudessem ir treinando, para conseguir assimilar melhor o conteúdo. Aqui é uma das explicações que a gente utilizou. A gente colocou a esquerda tem Bonet e a direita o Mendel. E aí, eles vão conversando como que se montaria o quadro, identificar os genes e resolvendo. E a gente montou essa apresentação também como um material de apoio para os alunos. Ainda, a sequência, ela não foi completamente aplicada, principalmente a aula 7, que é o formulário final, assim, do conteúdo como um todo. E a gente não vai apresentar, por enquanto, o formulário da aula 4. A gente teve 34 respostas, então a aderência dos alunos não foi tão grande ainda. E aí, a gente pode perceber a questão da pontuação, né? Esses 20 pontos que estão aqui no canto direito, superior, não é o valor exato dessa atividade, porque é um valor ilustrativo. Porque o Google Forms não permite a gente colocar valor menor que 1. Aqui foi o resultado da turma. A turma, assim, a turma se encontra na média que é aprovada na escola, né? De 60%, 61,9. Mas a gente percebe que a discrepância de pontos é muito grande, né? De 4 a 19 pontos. Estão aí na média de 13 pontos distribuídos, né? Para os alunos. Então, essa seria a pontuação dessa turma de segundo ano, do tanto matutino, vespertino e noturno, né? Todos os alunos responderam o mesmo questionário. E aqui algumas respostas que apresentam maior dificuldade dos alunos, que é esse primeiro, em azul, que a gente vai trazer sobre o cruzamento teste, dominância completa e incompleta, que de 34 respostas, 12 e 16 está... ...verde, sobre questão de probabilidade e retrograma, né? Que a gente percebe também que os alunos não foram tão bem nessas questões. Enquanto que, nos outros valores, em questão de conhecimento de conceito básico, os alunos apresentaram melhor desenvoltura. Todas as outras perguntas, além dessas ali, estavam com uma taxa de 70% em acerto, assim. Então, a turma apresentou bom desempenho em questão dos conceitos básicos e introdutórios, mas a gente precisa desenvolver melhor atividades e metodologias para ensinar probabilidade e eredrograma e as questões de dominância completa e incompleta para esses alunos. Percebeu-se também que eles assimilaram boa parte do conteúdo de genética, que é um assunto muito importante para aplicar no seu cotidiano, entender fenômenos da nossa vida, e eles apresentam um embasamento, então, superior à média nessa sequência de estudos. A gente agradece a Escola Campo, que está acolhendo o nosso grupo, né? Parte do nosso grupo da Escola do IFES Campo Santa Tereza, a Escola Estadual de Ensino Fundamental e Médio José Pico Coelho, a nossa preceptora, a Nara, o nosso orientador, o Vilácio, a Secretaria de Educação do Espírito Santo, a UIFES Campo Santa Tereza e a CAPES. Essas foram algumas referências que a gente utilizou, e é isso. Muito bem. Agora o Júlio pode fazer suas considerações. Eu mandei no chat um link para os meninos que estão apresentando colocarem, preencherem a lista de presença, tá bom, gente? André, parabéns pela sua apresentação. E eu tenho alguns questionamentos para fazer para vocês. Durante esse trabalho, vocês encontraram alguma dificuldade nesse projeto de ensino de genética? Principalmente durante o ensino remoto? Sim, eu posso responder por todos. O que acontece? Que a gente não conheceu os alunos, a gente não conheceu a escola, de certa forma, durante todo o projeto, pelo menos a execução de todas as tarefas, por causa da questão da distância. A gente começou a voltar para a escola agora, a gente fez só uma visita mesmo para conhecer o campus da escola. Do restante, a gente não tinha muito conhecimento dos alunos. A gente teve muita, muita dificuldade mesmo com questão de comunicação. A gente não sabe muito bem o feedback dos alunos em si, sabe? A gente aplica as atividades, tem muito contato com a preceptora, a gente conversa muito nos grupos, né? Tanto do coordenador geral quanto do nosso grupo interno, né? Do núcleo da escola do José Tinto Coelho. Mas é justamente essa questão ali do contato mesmo dos alunos que a gente sentiu muita, muita dificuldade. Porque a gente não entendeu muito bem se eles estavam mesmo entendendo o que a gente estava escrevendo, se a gente estava escrevendo de forma clara, né? Porque como a escola utiliza essa metodologia do documento, né? Enviar um documento, a gente deixava links também de acesso a vídeos, outros vídeos, né? Para quem tinha acesso à internet, mas quem não tinha, infelizmente, não tinha como acessar o conteúdo da mesma forma, né? Entendi. E mesmo com essa dificuldade de não estar tão presente ali fisicamente, vocês tiveram alguma experiência marcante durante a ação de vocês? Que vocês consideraram marcante? Então, o nosso grupo a gente considerou essa questão da organização mesmo, que foi uma questão que a gente teve que se adaptar muito bem e conseguir adaptar o material para tentar deixar o mais claro possível. Eu acho que a gente desenvolver as atividades, como aquele diálogo, né? Entre o Mendel e o Ney, para tentar explicar o quadro de uma forma mais clara, eu acho que isso marcou mais, assim, a nossa ideia de tentar explicar, mesmo na forma escrita, a genética. Porque genética é um conteúdo que não é tão fácil, né? A gente sabe que os alunos têm muita dificuldade, a gente tem muita dificuldade até em explicar o conteúdo. Então, eu acho que essa questão de organizar mesmo o conteúdo e apresentar dessa forma aos alunos foi o que marcou mais a nossa organização mesmo. Entendi. E você acha que, diante dessa questão do tamanho do conteúdo, de genética, você acredita que existe alguma forma de melhorar o ensino de genética nas escolas de ensino fundamental e médio? a partir do que vocês vivenciaram? Sim. A gente elencou, né? Algumas formas que a gente poderia, talvez, tentar trabalhar esse assunto na forma remota, né? Mas, no presencial, quando a gente tiver contato com os alunos, a gente tentar buscar mais a questão mais lúdica, eu acho que consegue melhor explicar o conteúdo aos alunos, né? Eles vão ter uma experiência melhor do que o papel impresso ou esse documento que a gente acabou montando, né? Acho que a experiência do ao vivo, do presente, seria muito melhor. André, mais uma vez, parabéns pela sua apresentação, parabéns pelo projeto que vocês desenvolveram, e eu fico por aqui com meus questionamentos a vocês. Se caso o professor Marcelo tiver alguma questão para perguntar, fique à vontade. É bem breve, eu vou... Tá, obrigado. Vou fazer só dois breves comentários, até você já perguntou bastante coisa interessante, queria parabenizar o André e a todo o grupo, o André é muito boa, boa apresentação, mas pensando para futuros trabalhos e eu encontro o espectador do seu trabalho que conheci agora. Acho que talvez fosse interessante, né? que vocês deixassem mais claro, já no objetivo geral, que se tratava, por exemplo, de uma sequência didática, né? Que isso só vai aparecer depois quando você apresenta a doença, né? Parecia que você estava dando aula, mas quando você prepara uma sequência didática, é muito mais do que preparar ou fazer um plano de aula, né? Isso era uma sugestão e, assim, uma coisa que você acabou de falar agora para o Júlio, né? Que é a questão da diferença do remoto e do presencial a nível de interação com os estudantes. Eu fiquei me questionando em que medida as atividades que vocês ofertaram para eles, né? Pareciam muitas atividades tradicionais. Responda, marque X, complete. Em que medida essas atividades atingiriam o objetivo que alguns autores que você até traz, né? Que é o ensino crítico, né? O aluno entender o que está acontecendo, contextualizar. Em que medida essas atividades contribuíram para isso? Você já meio que respondeu, porque não teve muito espaço para questões lúdicas, interações e contextualizações. Então, assim, para futuros trabalhos, acho que é interessante vocês dialogarem com a literatura. se você traz uma autora, um autor que fala que é importante ensinar genética, aprender e depois, na prática, você faz uma aula tradicional, aí fica difícil conseguir chegar a algumas conclusões que dialoguem com o autor ou os autores que vocês trouxeram. Mas, assim, pelo momento que a gente vive, ainda pandêmico, excelente trabalho. Tenho certeza que para vocês foi muito importante já ter essa experiência do quão importante é o contato social. Então, assim, só tenho mesmo a parabenizar, viu? E ensinar genética é um desafio, concorda, independente do segmento e ainda mais remotamente. Então, com certeza, vocês foram aí guerreiros e guerreiras para conseguir dar essa atividade, né? Continuidade a ela. Parabéns, viu, André? Muito obrigada, pessoal, pelas considerações e agradece novamente a oportunidade de estar apresentando aqui. Parabéns, André, pelo trabalho, pela apresentação. Parabéns ao grupo também pelo desenvolvimento da pesquisa. Agora, eu gostaria de chamar... Carol, só um apontamento. A todos aqueles que estiverem apresentando, eu vou pedir para que abram as câmaras, está bem? Tudo bem, pessoal. Agora, eu gostaria de chamar o João Carlos Cansian Júnior. Boa tarde. Vocês estão me ouvindo? Isso, eu vim. Ah, só um minutinho. Porque eu estou com um problema com o áudio do meu PC. Deixa eu compartilhar a tela. Não sei se você está conseguindo me ouvir. Não, não, não. A gente consegue te ouvir, João. Vocês também estão conseguindo visualizar? A gente vê a sua apresentação. Você pode abrir sua câmera, por favor? Ah, sim. Embaixo, no canto inferior e esquerdo. Uhum. Beleza. Então, está tudo certinho. Posso começar? Você consegue abrir sua câmera? e apresentar com a aula aberta? Eu sou operadora aqui da sala, eu te mandei o pedido para você abrir a câmera, é só você aceitar. Isso, agora foi. Consegui visualizar? Agora sim. Ah, tá. É porque eu estou usando o celular e o notebook ao mesmo tempo. Então, você já viu, né? Deixa eu fechar a câmera aqui. Beleza. Mas, então, consegui. Consegui. Pode iniciar. Está tudo ok, né? Tudo certo. Pode iniciar. Beleza. Boa tarde a todos e a todos. Eu vou falar, eu sou o João Carlos, anciano, Júnior, sou aluno de licenciatura do IFES Campo de Alegre. E eu vou falar um pouquinho do meu trabalho, que é intitulado como Avaliação da dissimilarada genética entre acesso de batata doce utilizando a característica. Bem, a batata doce, também conhecida como hipomeia batatas, ela é uma delícia tuberosa que pertence à família das couvuvácea, e ela possui uma relevância socioeconômica significativa, uma vez que ela é cultivada principalmente por pequenos produtores e consumida principalmente pelas populações mais carentes. batata doce. Desta forma, ela desenvolve um papel essencial para manter a segurança alimentar de um município, país, ou até mesmo de um município, estado, até mesmo de um país, estando presente na agricultura de subsistência e também familiar. A batata doce, ela é amplamente cultivada em razão de algumas características notáveis dela, como sua rusticidade, sua alta resistência às doenças, alta tolerância ao estéssico hídrico e também a sua capacidade de desenvolver-se bem aos solos pobres. Não é muito exigente nutricionalmente e essa é uma característica interessante por conta de, da maior parte dos solos do Brasil serem pobres e nutrientes. A batata doce, ela é a quarta totalícia mais consumida no Brasil, com uma produção girando em torno de 500 mil toneladas por ano e a sétima cultura alimentar mais importante para a humanidade, com uma produção estimada de 100 milhões de toneladas por ano. Entretanto, apesar de, dessa relevância toda da cultura para a humanidade, ela vem sofrendo uma perda da diversidade genética considerável em razão de dois fatores principais. O primeiro é o intenso êxodo rural e o segundo que o intenso êxodo rural que desestimula os produtores a cultivarem as variedades locais e também a própria forma de propagação da cultura, que é de forma assexuada por meio das ramas. Bem, em razão dessa perda de diversidade, o presente trabalho teve como objetivo estruturar um banco ativo de germoplasma no IFES Campos de Alegre com acessos provenientes da região sul do estado do Espírito Santo e realizar uma caracterização bromatológica das batatas, dos acessos que compõem esse banco de germoplasma a fim de avaliar a divergência genética e a eficiência dos descritores avaliados. Faz três fases. A primeira foi a coleta dos 38 acessos de batata doce proveniente de quatro municípios da região sul do estado. Os municípios são Alegre, Jerônimo Monteiro, Mimoso do Sul e Muniz Freire. A segunda fase do projeto foi a condução do experimento em campo, mais precisamente no setor de agroecologia do IFES Campos de Alegre, em que a área foi previamente arada, gradeada e encanteirada uma semana antes do plantio e para a realização dos plantios foi empregado o uso de ramas tendo tamanhos em torno de 20 a 25 centímetros, cada rama, onde empregou-se o delinhamento em DBC, utilizando seis repetições e o espaçamento de um metro entre fileiras e 0,5 metros entre plantas. E a terceira fase foi a realização das avaliações fisico-químicas ou bromatológicas, que é a mesma coisa, no laboratório de química aplicada, onde as batatas foram avaliadas quando fizeram cinco meses após o plantio, ou 150 dias, onde foram avaliados cinco descritores fisico-químicos, são eles sóis, soluções totais, pH, umidade, teor de cinza e acidez total titulável. Todas essas variáveis seguiram as recomendações propostas pelo Instituto Adolf Lutz. Opa, desculpe. Bem, a partir dos dados, a partir dessas avaliações foi gerado um denograma de dissimilaridade genética dos acessos e também um gráfico de contribuição das características avaliadas, como veremos a seguir. Bem, o denograma de dissimilaridade genética reuniu 38 acessos em sete grupos, como vocês podem ver na imagem. Foi empregado, eu esqueci de comentar, foi empregado o método de Tosche na análise estatística e esse método de Tosche ele indicou a formação de, ele indicou o ponto de corte do denograma no ponto de 40% de dissimilaridade aí no final do corte em que foi possível obter esses sete grupos. Bem, eu até iria falar das características de cada grupo, porém, acho que o tempo eu estou me alongando demais, eu vou ser direto, só vou falar só dos dois grupos que se destacaram bromatologicamente falando. O grupo 1, ele foi o maior, é como vocês podem ver. e eu vou falar mais do grupo 3 e do grupo 4 em que eles se destacaram por obter valores elevados de sólidos solúveis totais. Sólidos solúveis totais, no caso, é o grupo 3 que foi composto pelo acesso 12 e 16. essa característica de elevado teor de sólidos solúveis totais, ela quantifica a quantidade de açúcares presente na batata doce. E quanto maior a quantidade de açúcar na batata doce, maior o sabor adocicado e os consumidores preferem batatas com sabor mais adocicado. Além disso, esse grupo também apresentou baixos valores de umidade e acidez total titulável. Essas duas características são importantes. Por quê? Porque elas permitem a batata doce ter maior tempo de prateleira no mercado. Por quê? Quanto menor o teor de umidade, menor a água, menor a quantidade de água e a água, como todos sabem, é um catalisador dos processos biológicos fisico-químicos. e a acidez total titulável, quanto menor o valor dela, também é algo desejável. Por quê? A acidez total titulável, ela reflete processos biológicos de decomposição. E o outro grupo que se destacou também foi o grupo 4, em que foi composto pelos acessos 29, 30, 31, 32 e 34. eles se destacaram por duas características. Primeiro foi o teor de cinzas. O teor de cinzas, ou um elevado teor de cinzas, o teor de cinzas, ele representa a parte inorgânica da raiz, da badata doce. E também, dentro da parte inorgânica, tem os minerais. ou seja, quanto maior o teor de cinzas, maior a quantidade de minerais presentes na raiz. E isso, do ponto de vista bromatológico, é algo interessante para os consumidores. dois. E esse grupo 4 também se destacou por apresentar baixos valores de pH. E quanto menor o pH também, as raízes de batata doce tendem a durarem mais no mercado por conta da menor ação de micro-organismos. e, como vocês podem ver na imagem, o gráfico de contribuição relativa das cinco características avaliadas, a característica em que mais contribuiu para a dissimilaridade genética dentre os 38 foi o teor de cinzas, em torno de 29,6% de contribuição. Bem, deste modo, foi possível observar que foi possível observar uma variabilidade significativa do banco de germoplasma de batata doce montado no Ifeos Campo de Alegre a partir de características bromatológicas ou físico-químicas e que os acessos que compõem o grupo 3 e o grupo 4 possuem características bromatológicas interessantes para serem levadas ao mercado. Além, e também, por último, podemos inferir que os produtores rurais do sul do estado do Espírito Santo preservam uma grande diversidade genética de batata doce. bem, primeiramente, eu gostaria de agradecer ao Ifeos Campo de Alegre pela excelente estrutura disponível, a instituição Ifeos como um todo pela concessão da Bolsa de Iniciação Científica, a professora Munique Moreira Moulin pela excelente orientação e aos meus colegas Vinicius D'Also Rodrigues, Rafael de Almeida e Lorena Souza Maurício pelo auxílio na condução do experimento. E aqui estão algumas fotos do experimento, a parte de campo do experimento e a parte laboratorial do experimento, do projeto. E aqui algumas referências bibliográficas. E muito obrigado. Muito bem, João. Parabéns pela participação. Professor Marcelo e em julho podem começar as contribuições e as contribuições para o julho. Eu, nesse momento, só queria mesmo parabenizar o João pelo trabalho. Não tem nada além do que você já apresentou para comentar. Só, assim, para um futuro trabalho, talvez você relacionar um pouco melhor esses dados todos, no sentido de não ficar um trabalho isolado de genética, desvinculado com as análises fisico-químicas, com a bromatologia. Me parece que, no final, por uma questão também de tempo, é óbvio, você tem cinco minutos para falar, fica um pouco estanque, separado. Mas, talvez, um trabalho escrito e, em futuros trabalhos, seria interessante de que maneira essas variáveis conversam, no sentido de chegar a conclusões mais precisas sobre o material que você analisou, que foi o material de batata doce. Somente isso, excelente trabalho, parabéns, muita maturidade acadêmica, e continue aí que você está realmente muito bem assessorado aí, digamos assim. Parabéns. A gente agradece, Marcela. João, parabéns pela apresentação, parabéns a toda a equipe que te acompanha por esse projeto, e eu tenho alguns questionamentos a você. O primeiro foi, qual método de agrupamento que você utilizou no dendrograma? Ah, eu esqueci de comentar, foi o PGMA. você falou que esses acessos eles foram coletados na região sul do Espírito Santo em quatro municípios. Você observou alguma relação entre os acessos de um determinado grupo com o local de coleta? Por exemplo, o grupo 1 ele possui acesso de todos os locais ou o grupo 4 ele possui acesso só de um determinado município? Ah, tá. Então, isso daí foi bem variável. Não, a questão de localidade não interferiu, não influenciou muito na formação dos grupos dentro do dendrograma. Entendi. E se fosse para você iniciar um programa de melhoramento de batata doce, quais materiais que você, quais acessos que você indicaria? desses que você apresentou? Então, eu indicaria o acesso 16 e o acesso 12, porque eles foram eles que compunham o grupo 3, que apresentou elevado teor de sólidos solúveis e baixo teor de umidade e acidente autotipulável. E, além disso, também, na parte de campo, esses dois acessos, teve mais, mas esses dois acessos, eles demonstraram a maior resistência, a maior tolerância ao estresse por hídrico. A gente via algumas variedades, principalmente algumas variedades que eu peguei ali de Jerônimo, elas murchavam mais facilmente. Já já essas do a 12 e a 16, elas não, elas eram mais resistentes. Se eu não me engano, ela é conhecida popularmente como rainha vermelha e rainha branca, respectivamente, a 12 e a 16. Eu indicaria essas para fazer um programa de geramento. Tá bom, João, muito obrigado, parabéns mais uma vez pela sua apresentação e meus questionamentos se encerram por aqui. gratidão. Muito bem, parabéns João, mais uma vez, pelo trabalho e ao grupo também que ajudou enquanto desenvolveu o trabalho. Agora nós teremos a apresentação do Vinícius Alves Porto Codilhas, também orientado da professora Monique. Lembrando, gente, a vocês de preencherem a presença e também ficarem atentos ao tempo da nossa apresentação. Vocês me ouvem? Sim, o Vinícius, o Vinícius. Sua apresentação também já está aparecendo. Boa tarde a todos, gente. Meu nome é Vinícius, eu sou aluno do Ips Campo de Alegre, onde faço licenciatura de ciências biológicas e hoje eu vou falar um pouco sobre o meu trabalho que é na área da diversidade genética vegetal, onde eu também trabalhei com a cultura da bateta doce. O meu trabalho é carga de ação da crescção morfológica e avaliação da diversidade genética entre a serra de bateta doce do banco de ampla do Ips Campo de Alegre. Bom, para começar, vou falar um pouco sobre a importância da cultura da bateta doce, que é uma cultura de tanta importância nacional quanto mundialmente e essa importância devido a várias características, como, por exemplo, é uma cultura rústica, ou seja, que ela se adapta bem a diversos ambientes, diversos climas, a diversos estresses, como estresses hídricos, estresses nutricionais, ou seja, é uma cultura de fácil produção. A bateta doce, além dessa característica, é uma cultura 100% consumível, ou seja, tanto as raízes quanto folhas e ramas podem ser consumidas. No Brasil, a gente não tem esse costume de se fazer o consumo das folhas e ramas, mas, por exemplo, em países asiados, por exemplo, a gente já tem esse consumo de folhas e ramas já bem difundido pela população. A bateta doce também apresenta uma boa qualidade nutricional, tendo vitaminas, minerais, nutrientes, uma boa quantidade de carboidratos, que estão presentes tanto nas raízes quanto em folhas e ramas. E, além, a bateta doce pode gerar vários subprodutos, subprodutos in natura, subprodutos industrializados, e como uma informação importante, atualmente já estão se realizando pesquisas onde vem a bateta doce com possível substituição, possível produção de combustíveis, como o etanol. Atualmente, no Brasil, a produção do etanol é basicamente realizada pela cana-de-açúcar, mas pela bateta doce é uma cultura com um elevado termo de carboidratos, de ter um fácil cultivo e um curto ciclo de produção, que geralmente varia de quatro a seis meses, ela vai ser uma opção bem viável para a produção desse combustível. Outra característica importante em relação ao seu centro de origem que está relacionada ao México, ao norte da América do Sul. com isso, gente, com todas as características que eu relatei anteriormente, a bateta doce atualmente representa a sétima maior cultura alimentar, tendo produção superior a 100 milhões de toneladas anualmente. Então, ações de coleta, carização, documentação são fundamentais para que a gente possa entender mais sobre a cultura, entender sobre a importância dessa cultura dos produtores da região, entender sobre a importância da cultura dos consumidores, além de auxiliar em estudos da cultura e poder ajudar na conservação da espécie. Então, o objetivo do nosso trabalho foi fazer essa coleta e mercado de propriedades rurais do sul e do sábio e, posteriormente, caracterizá-los, esses acessos, através de descritores morfológicos. E, com isso, indicar genóticos com potencial para melhoramento genético e indicar genóticos superiores, por exemplo, para os produtores rurais da região. Bom, primeiramente, a gente coletou esses materiais em mercados de propriedades rurais do sul e do sábio do sul e do sábio após, nós passamos esses materiais, as ramas, para plantio no setor de agricologia do IFES, onde a gente fez o treinamento em póloquos causalizados, utilizamos seis repetições, espaçamento de um por 0,5, e a gente avaliou 18 descritores morfológicos. A gente avaliou o formato das raízes, o aspecto de superfície, a espessura do córtex, cor da pele, intensidade da cor da pele, cor da polpa, cor secundária da polpa, perfil geral da folha, tipo de lobo da folha, forma do lobo central da folha, cor da folha madura, cor da folha madura, tamanho da folha, pigmentação do pecil, peso da raiz, comprimento da raiz, diâmetro da raiz e número de lobos da folha. Bom, com esses dados que a gente obteve das caracterizações, conhecido o programa Gênesis, que é um programa estatístico, a gente gerou este endograma de distância e proximidade genéticas dos materiais, onde foram elaborados um total de sete grupos, de acordo com sua distância e proximidade genéticas. Com esses grupos, a gente obteve algumas potencialidades, como o grupo 1, ele foi, ele representou acessos que não apresentavam relação em suas distâncias genéticas e geográficas, ou seja, esse grupo, ele apresentou genótipos próximos geneticamente, com características próximas, mas apresentou genótipos em diferentes lugares, diferentes altitudes, diferentes ambientes. Devido a esses materiais serem próximos geneticamente e distantes geográficamente, a gente supõe que esses materiais sejam resultado da troca de materiais entre produtores da região, do sul do estado do estado do estado. A gente também achou acesso com maiores áreas foliares, a gente também achou acesso como no grupo 5, com maiores pesos para a raiz, e acesso também com potenciais ornamentais, como o grupo 6. Bom, como a gente pode ver na imagem, a gente também encontrou acessos como o acesso 26, como a gente pode ver na imagem, de claração laranja, de claração roxo, roxo escuro, que por ter essa claração roxo escuro, ele apresenta uma grande quantidade de antocianina, que é um pigmento antioxidante responsável pela prevenção de algumas doenças, como doenças cardíacas. Nós também encontramos acessos como o genótipo 38, como a gente pode ver na imagem, de claração laranja, que por possuir essa claração laranja, ele possui carotenoides, dentre eles a gente pode citar o beta-caroteno, que também é um antioxidante e está relacionado à produção de vitaminas, como a vitamina A, que é uma vitamina fundamental para a saúde da visão. Então, gente, a gente encontra vários genótipos que podem ser utilizados e como vocês podem ver na imagem, esses materiais coletados na região sul de Santa apresentaram grande diversidade genética, principalmente se a gente considerar formatos e colorações de raízes e folhas. E como conclusão, a gente viu que a gente teve grande diversidade genética nesses materiais e que a caracterização morfológica foi muito eficiente para a gente medir essa diversidade genética dos materiais e a gente também encontrou acessos com potencialidades para acesso com potencialidades como genótipos que continham grandes quantidades de antossianina, genótipos que continham carotenoides, genótipos com raízes com pesos maiores de raiz, ou seja, além dessa diversidade enorme em culturas genótipos que possuem várias aplicações práticas e que podem ser usados em diferentes nichos de mercado. Então, gente, minha apresentação foi essa. Eu gostaria de agradecer aos meus colegas que me ajudaram na construção do experimento, à minha orientadora Monique pela orientação e pela ajuda, ao GIFS pelo apoio financeiro e pela estrutura. Aqui estão as fotos do experimento, das análises, do plantio das ramas e dos traços culturais. E aqui as referências. muito bem, Vinícius, parabéns pelo trabalho. Vamos passar agora para as perguntas dos professores. Júlio, quer começar nessa agora? Não, pode começar, professor. Não, eu vou fazer só comentário de novo, Vinícius, agradecendo mais uma vez a apresentação. E só uma coisa que você fala na questão da análise genotípica que muito me... não sou conhecedor da área da batata doce, aprendi muito com a sua apresentação como a do anterior também, do João, e parabenizo mais uma vez a Monique pela pesquisa, o quanto o teu trabalho já gera desdobramentos, entendendo que essas diferentes formas genotípicas da batata doce já tem pigmentos, tem composições que com certeza merecem novos estudos para entender até nível nutricional e como é que as áreas dialogam, né? Então, o quanto isso pode implicar para estudos na área da nutrição, do enriquecimento nutricional, quando você fala do carotenoide, quando você fala dos outros pigmentos que são antioxidantes, olha que interessante. Então, parabéns mesmo, Vinícius, muito bom. A batata doce é uma cultura bem diversa aqui. Pois é, A gente pode pegar várias explicações. Isso aí, parabéns, viu? Obrigado. Muito obrigada pelas considerações. E agora os meninos, João, Vinícius, a gente está fazendo agora a caracterização molecular também, né, meninos? A parte de DNA, né? E, assim, em breve a gente pretende aí, né? Os meninos já estão até começando a escrever um artigo, um artigo, né, que em breve a gente vai já enviar para a revista. Obrigado pelas considerações. Tá, do Júlio também. Muito obrigada, João. Vinícius, parabéns pela sua apresentação. Como falei anteriormente, é um excelente trabalho. Só que eu fiquei na dúvida de uma coisa. Esse trabalho seria um, a sua parte seria um complemento do João, né? e vice-versa? Sim, a parte de poleta a gente realizou junto, nos municípios. E com relação à parte de caracterização bromatológica que ele realizou no laboratório e com relação à parte de caracterização morfológica eu realizei, né? Eu que realizei. É, eu fiquei... Você fala em 39 acessos. Você incluiu algum e ele retirou algum ou não? Eu conto o seguinte, a gente fez a coleta nos mercados por idade rurais, mas no Tataforo tem 39 acessos. Mas alguns acessos como alguns... Teve um acesso que ele não teve como a gente realizar a bromatológica porque ele deu pouco material, pouco raiz. e por ele não ter dado para a gente realizar a bromatológica a gente ainda deu 38 no... do João. Isso aí foi o... Foi o acesso 3 que aí teve... Deu pouca batata e a gente tinha que dar preferência para fazer... Para guardar, né? Para o banco de rotais. Aí eu optei por não abrir ela, né? Porque para abrir o meu do lado você tem que abrir, tem que cortar, extrair o líquido, né? Aí eu optei por não fazer o acesso 3. Entendi. Vinícius, era a minha... Meu questionamento era só esse mesmo porque eu fiquei em dúvida entre essas duas apresentações. Mais uma vez parabéns a você pela apresentação, parabéns a Monique pela condução desse projeto e que traga bons frutos a vocês. Obrigado. Muito obrigada, Júlio. Obrigada. Boas raízes, né, Júlio? Agora nós passaremos para o trabalho da Emelie Rebeiro dos Anjos orientada da professora Irani. Emelie está aí? Pode interromper a apresentação do outro colega, Vinícius, e você começar a colocar a sua apresentação, Emelie. Obrigada. Tem como você interromper para mim? Porque eu não estou conseguindo tomar o pé, não. Eu não estou conseguindo interromper a apresentação dele. Foi. Eu acho que eu consegui aqui. Obrigada. Emily, se puder abrir a câmera. Isso aí. Está conseguindo ver a apresentação? Consigo, sim. Só vou colocar em até o cheio agora. É porque eu não é PDF. Eu não consigo acessar. Dá um F5 na página. Faz download da sua apresentação. Dá na setinha ali em cima. Então, já abre ela na pasta de download do seu computador. Então, no explorador de arquivos. Conseguiu achar? Obrigada. Emily, você está conseguindo fazer? Porque a sua tela está travada aqui para mim. É, eu não estou conseguindo colocar ela, porque ela está cheia. Vai no seu explorador de arquivos. Fecha aí. Minimiza essa aba aí. Vai lá na sua caixinha de downloads. Clica com o botão direito e vai em Abrir com. Isso, primeira opção. Vamos ver se vai. Não vai, não. Não está indo. Está carregando, pelo menos? Não, nada. Vamos passar para a segunda apresentação? E você vai tentando baixar a sua e colocar para apresentar. Pode ser? Ok, pode ser. Então, tá bom. Vamos passar para a apresentação do Dilo Rodrigues Rocha. orientado também pela Monique, né? Isso. Emily, consegue interromper a sua apresentação? Oi? Consegue interromper a sua apresentação? No Zoom? Isso. E Dilo já entrou. Pode colocar para apresentar e começar, Dilo. Bem-vindo e boa apresentação. Ok, muito obrigado. Só um minutinho. Está aparecendo aí para vocês? Ainda não. E agora? Agora sim. Está carregando. Isso. Pode colocar para apresentar. Ok. Então, primeiramente, gostaria de dar uma humildade a todos vocês. Hoje eu estarei apresentando, então, um relato de experiência, né? No PIBID, onde nós... Parou desse trabalho junto comigo aí a Glenda Sandes e a Tainá Jerônimo, né? Nós tivemos como supervisor a professora Regiane e como coordenador de área a professora Monique, né? Dando introdução ao meu trabalho, né? Coloquei aí algumas referências, né? Uma das principais funções da escola é socializar os conhecimentos científicos produzidos pela humanidade nas diferentes áreas. Da forma que os educandos não apenas acumulam informações, mas se tornem cidadãos autônomos, utilizando esses conhecimentos em suas vidas. As concepções acerca do mundo são construídas pelos alunos a partir do seu nascimento e o acompanham também em sala de aula, onde os conceitos científicos são inseridos sistematicamente no processo de ensino e aprendizagem. O presente trabalho... Sim? A sua apresentação não está passando. Não está? Não. Pelo menos para mim, para mais alguém aí que está pausado também, gente. A pausada ele pode ter colocado para apresentar somente uma tela fixa e não está passando o que ele colocou. É, pode ser. Você vai começar de compartilhar e começar de novo e verifica como você colocou para compartilhar. Dá um F5 aí, Dino. Ok, peraí. Você pode aumentar ali embaixo também para colocar em... Olha, eu coloquei aqui para apresentar essa tela, no caso do PowerPoint, né? Seu DF5 aqui aparece que a tela cresceu? Parece que está carregando. Espera um momento. Apareceu? Ainda não. Clica na tacinha ali embaixo para apresentar. Perto do Zoom. Tá, joia. Não, não, não. Clica para... Do lado. Do lado do menos. Na tacinha para apresentar. É o símbolozinho ao lado, isso. Pronto. A tela que você está enxergando está aparecendo a apresentação em tela cheia? Sim. Ele colocou para apresentar numa... Uma tela que você... Ela não está na hora que ela abre, ela não pega. Para de compartilhar a sua tela e comece a compartilhar a sua tela do início. E aí ele vai te dar opções de como que você quer compartilhar a sua tela. Coloca que você vai compartilhar ela geral. Acho que... Isso, agora? Agora foi. Foi. Tá, joia, né? Começar do início ou posso começar de onde eu parei? Pode ser de onde você parou. Ok. Aqui. Então, o presente de trabalho, né? Viz elencar os desafios para o ensino da biologia de maneira remota, a presencial vivida por nós, pibidianos. Nós tivemos uma situação atípica esse ano, né? Ano passado também. Por conta de criar novos métodos para poder estar ensinando. Porque agora a gente não tinha mais o contato com a sala de aula. Todo o contato passou a ser de maneira remota. Então, a gente começou, então, todo o processo de projeção para aquilo que a gente queria para poder ensinar de maneira efetiva esses alunos. Então, nós fizemos um planejamento junto com a Regiane, junto com os nossos colegas. E aí, um dos conteúdos dos quais foram propostos para nós foram o ensino da citologia dentro da escola. Então, nesse sentido, o ensino sobre a célula na escola auxilia diretamente nessa construção. Levando o aluno a compreender melhor sobre o funcionamento de seu corpo e as suas limitações. Os objetivos da nossa intervenção foi desenvolver meios que auxiliem na visualização da estrutura celular, compreender a importância da célula e o estudo da citologia, favorecer o autoconhecimento, reconhecer a célula como a menor unidade viva e diferenciar os tipos de célula. Seguindo a ideia de Linhares e Taxi de 2011, estudar a célula é um tanto abstrato, dar as suas dimensões. Sendo assim, é um pouco difícil o entendimento sobre suas estruturas, as granelas e funções, bem como elas se integram formando os tecidos, os órgãos, os sistemas e os organismos. O conhecimento das concepções alternativas dos alunos é fato de grande importância para o planejamento das atividades pedagógicas, uma vez que as ideias dos estudantes sobre as estruturas biológicas muitas vezes não coincidem com o contexto cientificamente aceito. Pouso 1998 defende que, para a didática do professor, ela seja efetiva, ela deveria emergir de uma situação-problema, instigando os alunos a pensar criticamente sobre as situações concretas do cotidiano, com a finalidade de favorecer concepções alternativas para que os mesmos possam relacionar com o conteúdo proposto. Então, definidos os conceitos baseados na situação-problema, o professor poderá ainda utilizar o modelo de ensino que facilite a visualização sobre o novo conteúdo e, consequentemente, o processo de ensino e aprendizagem dos seus alunos. Portanto, poderá propor a construção de um modelo tridimensional. Então, como a célula, como está escrito aí, é algo um pouco abstrato, é um pouco difícil de você enxergar ao olho nu, nós, então, propomos ensinar aos nossos alunos como que surgiu essa estrutura. Então, a gente falou sobre o uso do microscópio, que foi descoberto por Robert Hooke, como que ele conseguiu visualizar essa estrutura. Então, nós fizemos toda essa construção histórica da célula para tentar ajudar eles na construção dessa imagem sobre a célula, de fato. Então, nós fizemos isso e, logo após, nós aplicamos a prática para poder favorecer a assimilação dessa informação que nós tínhamos passado para estes alunos. Para o desenvolvimento disso tudo, durante o primeiro semestre de 2021, devido ao período do pandêmico causado pelo vírus, toda a dinâmica do programa foi remoto e o trabalho foi realizado totalmente de maneira remota. A partir do momento que o Estado permitiu que as aulas voltassem, os alunos começaram a ser trabalhados dentro da sala de aula e nós, através das plataformas digitais. Então, nós utilizamos o YouTube, nós utilizamos o Google Forms, porque, por enquanto, nós não podemos participar ali presencialmente com os alunos, tendo esse contato. Então, nós produzimos conteúdo de maneira remota e a professora Regiane, no caso, que é a nossa supervisora, passava para esses alunos de maneira presencial. Todo o trabalho foi desenvolvido na Escola Estadual de Ensino Fundamental e Médio, professora Célia Peixeira do Carmo, e nós focamos nas turmas de oitavo ano, com aproximadamente 42 alunos, onde os mesmos puderam ter a experiência de maneira presencial. Antes de qualquer coisa, aplicamos um questionário a fim de termos um note sobre como poderíamos proceder com o conteúdo e saber qual o nível de conhecimento sobre o tema. Sendo assim, iniciamos toda a aplicação básica da citologia, falando sobre os seus formatos, seus tamanhos, suas funções, qual o seu lugar, quanto aos níveis de organização na biologia, o seu surgimento e as suas respectivas organelas. Vale ressaltar que utilizamos as ferramentas disponíveis, como eu disse, no Google Forms, no YouTube, criando questionários, produzindo conteúdo, postando na plataforma de vídeo, para favorecer, sim, que os alunos pudessem ter acesso a esse conteúdo. Com a preocupação da qualidade do ensino, nós trouxemos, então, slides e uma música, até, chamada Ciranda Celular, para que os mesmos pudessem assimilar melhor o conteúdo. E produzimos três vídeos para essa aula. A aula teórica, a música para fixação e a aula prática. Após isso, aplicamos novamente o questionário e solicitamos a produção de um modelo tridimensional para facilitar o processo de aprendizagem e eliminar os desafios de se aprender sobre célula. Sobre os resultados, né? O primeiro questionário aplicado para conhecimentos prévios dos alunos nos trouxe um resultado de 65% dos acertos. Depois, nós aplicamos a aula teórica, a matéria, e aí os alunos conseguiram assimilar um pouco mais e esse resultado aumentou para cerca de 70%. Aplicamos uma oficina prática, ensinando os alunos sobre as organelas, sobre as suas respectivas funções e tudo, e demonstramos a construção de diferentes modelos celulares. Então, a gente mostrou como que a gente podia construir a célula procariótica, a célula eucariótica, e mostramos aquilo ali na prática para os alunos. E isso favoreceu que eles entendessem a função da célula, como que ela se diferencia, qual é a diferença, onde essas células estão presentes em diferentes seres vivos. E os alunos demonstraram ser muito curiosos e interessados no assunto, o que favoreceu o processo de aprendizagem. E aí nós temos algumas imagens aí da produção desse conteúdo, essa célula eucariótica. No meio, nós temos a célula procariota, onde os alunos assistindo às nossas aulas, que foi produzida de maneira remota. A música, ela auxiliou e ajudou muito os alunos no processo de aprendizagem, sou eu, nesse vídeo aí, tocando uma musiquinha, para ensinar eles um pouco, assimilar um pouco melhor essas organelas citoplasmáticas, que, como eu disse anteriormente, é um pouco abstrato e um pouco mais difícil de se compreender. Sobre as conclusões, os alunos demonstraram ser curiosos, interessados no assunto, o que favoreceu o processo de aprendizagem, apesar dos desafios, né, de ser de maneira remota, a gente não tem contato com os alunos, os alunos, eles se empenharam muito para assinar todo o conteúdo, e podemos constatar melhores resultados nos processos avaliativos desse conteúdo, que trabalharam de maneira efetiva. Gostaria de agradecer aí a Escola de Ensino Fundamental e Médico, professora Célia Teixeira do Carmo, a Secretaria de Educação do Espírito Santo, a UIFES Campus de Alegre, que está nos dando essa oportunidade, a coordenação de aprofissiamento de pessoal de nível superior, a CAPES, e aqui nós temos as referências utilizadas para poder construir essa apresentação, e o meu muito obrigado aí, e é isso aí. O que é isso aí? Dilan, você está me ouvindo? Ana? Enfim, para a gente não retardar muito, eu queria mais uma vez, Dilan, parabéns, dar os parabéns a vocês, envolvidos nesse projeto, muito similar na questão do André, de levar temas centrais da biologia, no seu caso, citologia, pegando um pouco de histologia para o contexto do ensino fundamental e médio, na educação básica, e como foi falado anteriormente, dificuldade, você também sinaliza da questão do remoto ainda, porque trabalhar questões ligadas à célula, presencialmente, já é um desafio que dirá remotamente. Talvez o que eu gostaria, só de refletir com você, futuro professor, é pensando que, nesse momento de pandemia, com o ensino remoto, muita coisa também te aprendeu. Talvez algumas coisas que você percebe hoje, como o uso de aplicativos, uso de plataformas, isso possa fazer parte do cotidiano quando o ensino voltar 100% presencial e não mais nesse modelo híbrido ou ainda remoto, como aqui em alguns lugares no Rio. Então, acho que esse estudo, nesse momento pandêmico, também traz essa importante contribuição para você que tem informação, para todos nós que estamos em informação, o quão importante é agregar e que isso não se perca depois que a pandemia passar. Então, gostaria mesmo de te parabenizar. Vi que você fez aquele método de pegar um questionário anterior para entender um pouquinho os conhecimentos breves dos alunos. Achei isso interessante. Só tenha cuidado, no final, quando você for avançar em pesquisas futuras, não ter aquele risco de comparar. Ah, ele pensava assim, após as aulas ele passou a pensar assim. Isso é muito delicado falar, porque, na verdade, em que medida isso implicou uma mudança conceitual, uma mudança comportamental. Então, cuidado para não ficar com essa relação. Antes ele falava assim, agora ele fala assado. O ensino que foi proposto contribuiu muito para ele aprender. Cuidado, que isso demanda um tempo. O aprendizado demanda um tempo. Essa internalização dos conceitos demanda um tempo. Mas, tirando isso, parabéns. Ok, muito obrigado. Muito obrigado. Obrigado a você. Dylan, parabéns pela apresentação. Parabéns para vocês, toda a equipe que te acompanhou nesse trabalho. Eu queria que você falasse um pouquinho como que você avalia essa experiência de ensino no seu percurso acadêmico e profissional. Cara, eu avalio essa experiência sendo muito positiva. Muito positiva porque o contato com a sala de aula é o que precede a nossa profissão como professor. Você conhecer um pouco a realidade de cada aluno, qual que é a necessidade dele para que a gente possa estar transmitindo esses conhecimentos. e eu acredito que isso é muito importante nesse processo de ensino-aprendizagem. Então, ter essa experiência favorece-se muito no nosso aprendizado como ser humano, como professor, como profissional. E isso auxilia a gente para quando realmente nós sermos formados, estarmos ali lidando de cara com a realidade escolar, a gente já tem um pouco de experiência. Entendeu? Então, esse pouco de experiência vale muito no fim da nossa caminhada na licenciatura e de todos os nossos professores, todos os nossos licencianos. E isso é importante para mim. É importante porque eu me sinto alegre em compartilhar o conhecimento. É importante porque eu me sinto feliz em poder ver o outro aprender. essa transmissão de conhecimento traz muito aprendizado para nós. Então, é um aprendizado mútuo. Entendeu? E auxilia a gente a entender a realidade de cada um. Nesse processo de entender as diferenças e principalmente na construção das competências socioemocionais que tão são importantes quanto para os alunos quanto para nós, professores. Tá bom. E você trouxe uma metodologia que vocês utilizaram durante a abordagem desse tema. Durante a realização, vocês avaliaram sobre o que poderia ainda ser melhorado para as próximas etapas ou para uma próxima oportunidade de apresentar esse tema? Olha, cara, eu acho que a gente poderia melhorar um pouco na questão das aulas teóricas, sabe? Melhorar um pouco o conteúdo, trabalhar de maneira mais lúdica para facilitar mais ainda o entendimento, sabe? Porque célula é um tema que é muito difícil e complexo de ser trabalhado porquanto você não conseguir enxergar. E hoje, a maioria das escolas não tem a estrutura necessária para conseguir fazer com que o aluno perceba essa estrutura na prática. Apesar do Espírito Santo ter muitas escolas que se empenham muito para poder trazer uso de microscópio, práticas também que favorecem esse tipo de aprendizado, então eu acredito que a gente pode melhorar nisso, sabe? Trabalhar um pouco mais para trabalhar, tipo assim, instigar no aluno que ele consiga enxergar isso do mundo dele e aplicar aquilo no dia a dia dele, sabe? Eu acredito que seja isso. Está ótimo, Nidila. Mais uma vez, parabéns. Parabéns para você por esse trabalho. Muito obrigado, Júlio. Bom, pessoal, a Carolina, ela deu uma saídinha, aí eu vou conduzindo aqui. Na sequência das apresentações do Nidila, alguém quer fazer mais algum... A Jennifer? Ela está na sala? Vamos ver. Ou sim. Tá, gente? Opa! Gente, você pode ficar à vontade de carregar a sua apresentação, bem? E aí você pode abrir a sua câmera também. Beleza. Ah, não acredito, caro. Tudo bem aí, Jérgio? Só um momento, você está abrindo? É? Obrigada. Está carregando, está carregando, tem lentinho, mas está carregando. Esse é um trabalho da Projetoria de Ensino, né? Dá para o MPBID também? Residência. Está certinho, você tem em torno de oito minutos para fazer a sua apresentação, tá bom? Dá vontade. Beleza. Então, boa tarde a todos. Vou falar aqui sobre o nosso relato de experiência, que tem por título o uso de ferramentas digitais no processo de ensino e aprendizagem nas aulas de citologia. Os residentes responsáveis foram Beatriz Margon, Jennifer Coutinho, que sou eu, e Larice Rodrigues. A preceptora foi a Nara Perini e o docente orientador foi o Vilácio Caldara Júlio. Somos o núcleo de ciências biológicas do IFES Campos Santo Tereza. . . . . . . . Obrigada. Deu uma travada aqui, peraí. Com a pandemia do coronavírus, então, tivemos muitos desafios, principalmente no que se refere a ferramentas que auxiliam nesse período, e com isso tivemos que nos adaptar, e ainda estamos nos adaptando, a tecnológicos que facilitam o acesso e a compreensão do conteúdo para os alunos. Este trabalho foi realizado na Escola José Pinto Coelho, em Santa Tereza, e ficamos responsáveis pela turma do primeiro ano, primeira série do ensino médio. Lembrando que a Escola trabalha com dois planos, alunos com acesso à internet e os alunos que não têm acesso à internet, e todo o nosso trabalho foi realizado em dois planos, né? Todo o trabalho que a gente fez disponibilizado em forma remota foi disponibilizado na forma impressa para os alunos. E o nosso conteúdo que a gente trabalhou foi citologia. Sim, só está demorando de passar um pouquinho para mim aqui, não sei se para vocês estão passando. Está na introdução aqui a página, né? Sim. Está travado para você também aí, Jênica? É a sua internet? Não está passando? Não, a internet está boa. Está passando mesmo. Eu vou deixar a câmera desligada, porque eu não vou estar contribuindo a negociar. Por necessidade de não deixar de transmitir o conhecimento. E a partir disso, a gente... O curso de capacitação para utilizar algumas ferramentas que a gente ia precisar para a conclusão desse projeto. E aí a gente fez um curso, né? Que tem por título Produção de Materiais Didáticos para IAD, Principais Ferramentas, com cargo horário de 20 horas. Ele é gratuito, a gente fez pela internet. E esses cursos que a gente fez têm nos ajudado a aperfeiçoarmos o uso de ferramentas na produção de materiais e tem facilitado também o nosso entendimento para usarmos de forma adequada com os alunos. Os objetivos da intervenção foi desenvolver o material didático de apoio com o uso de ferramentas digitais nas aulas de citologia, enriquecer e facilitar o aprendizado dos alunos, verificar a importância que o uso desse material teve na aprendizagem dos alunos. É Cácero. É Cácero. É Cácero. É Cácero. Já assinei o seu negócio aí, Renan. Tá tudo certinho aí, pessoal? E aí, pessoal? Vocês estão... Agora foi. Então, tá falando dos objetivos, gente. Desculpa que eu não vou conseguir deixar a câmera. ...de ferramentas digitais nas aulas de psicologia, enriquecer e facilitar o aprendizado e verificar a importância que o uso desse material teve na aprendizagem do aluno. A gente trouxe como referencial teórico, segundo o Krasilink, que ela diz que, além dos discentes se mostrarem com dificuldade de assimilar o conteúdo estudados com a realidade e suas relações com outra disciplina, isso ocorre principalmente quando se refere à citologia, já que se trata de um mundo não visto a olho nu, limitando-se muitas vezes exclusivamente à imaginação dos alunos. E foi isso que a gente fez, né? A gente tentou trazer essas ferramentas, utilizar essas ferramentas nos materiais de apoio dos alunos para facilitar essa questão de ah, não é vista a olho nu, então eu não preciso estudar, eu não entendo. A gente trouxe várias ferramentas que ajudou os alunos a entenderem e a compreenderem melhor as aulas de citologia. No desenvolvimento, a gente dividiu o conteúdo em quatro etapas. A primeira etapa foi origem da célula, o que é citologia, estrutura básica celular, de forma microscópica, e a segunda etapa foi diferenciação celular, forma e funções das células. A terceira etapa foi célula animal e vegetal e organelas. E a quarta etapa foi revisional de citologia. Lembrando que todas as etapas a gente entregava esse material de apoio para os alunos e tínhamos uma devolutiva. As ferramentas utilizadas durante todas as etapas foram essas, né? Foram o Google Forms, o Google Drive, a gente utilizou o CanScan, o QR Codes, né? Os Google Drive, os materiais dos alunos que não tinham acesso à internet foram realizados no Word, disponibilizados de forma impressa, e o PowerPoint de vídeos e imagens para eles como material complementar. Essa foi uma das materiais de apoio que a gente realizou para os alunos que não tinham acesso à internet, né? Elas foram com os questionários digitados mesmo no Google, no Word, e algumas imagens, né? Mais ilustrativas para melhor compreensão dos alunos. Como eu falei anteriormente, todas as etapas, elas tinham um material de apoio e a gente tinha essa devolutiva. nós residentes, junto com a preceptora Nara, avaliávamos essa devolutiva dos alunos e aí a gente conseguiu identificar onde estava a dificuldade. A dificuldade estava em que eles não respondiam todas as questões, tinham respostas muitas incompletas e nisso a gente criou a quarta etapa, que foi o revisional de citologia. Esse revisional de citologia, ele foi elaborado com mais resumos, com mais figuras, QR codes disponíveis, mapas mentais criados no Canva, cruzadinhas, caça-palavras e alguns questionários também no Google Form. E aí o nosso material complementar de apoio ficou mais cheio. A gente teve aqui uns aplicativos, utilizamos algumas plataformas, deixamos o material complementar mais ricos, com links disponíveis, para escanear, links de YouTube, mapas mentais, imagens mais ilustrativas e fizemos também umas perguntas na plataforma do Google Forms. A gente encaminha para a finalização. E após responder o questionário, a gente conseguiu verificar que todas as questões eram respondidas, as atividades vieram com respostas mais completas e os alunos tiveram maior interesse em acessar e responder as atividades. Concluindo-nos, então, que as ferramentas utilizadas nas aulas de citologia, elas contribuíram com o aprendizado dos alunos e a gente ressalta a importância do uso dessas ferramentas, dessas e outras ferramentas, desde que seja adequada a forma e a linguagem utilizada, que a gente utilizou no primeiro ano, a gente teve uma dificuldade de eles acessarem alguns links, então, se forem para o ensino fundamental, tipo, nono ano, oitava série, dar uma revisada nisso, um vídeo explicativo sobre essas ferramentas e a atualização constante que o professor mediador tem, fazendo cursos de formação que possibilitam subsidiar essa nova realidade que estamos vivendo nesse contexto digital. Agradecemos, então, a Escola José Pinto Coelho, a Secretaria de Educação do Estado do Espírito Santo, a UIFES Campos Santa Tereza e a CAPES. Obrigada, gente, desculpe. Obrigado, obrigado, Jennifer, obrigado pela apresentação. Então, aí, o Júlio e o Marcelo, fiquem à vontade de fazer rapidamente suas considerações. Essa sala já está caminhando para o final. Mas tem algum aluno ainda que não apresentou, que está aqui dentro? Tem, sabe, ou a Emily. A Emily, tá bom. Então, por favor, vamos concluir rapidamente para a gente seguir a Elton, nós já estamos um pouquinho atrasados. Tá. Jennifer, você teve alguma experiência marcante durante essa ação de vocês? Foi a utilização dessas ferramentas que foi inovadora não só para os alunos, mas quando a gente pegou e conseguiu identificar algumas ferramentas que, para a gente, para nós residentes, também nunca tínhamos acesso, igual tem umas imagens em 3D disponíveis de células, eu achei isso muito bacana, muito, é diferente para a gente, né? Eu acho que conhecer essas ferramentas foi interessante para todos nós. Parabéns para você, para a sua equipe e pelo trabalho que vocês desenvolveram. profissão Marcelo, se você tiver alguma consideração a fazer... Parabéns, Jennifer. Parabéns, Jennifer. Obrigada. Obrigada, Júlio. Desculpa aí. De maneira alguma. Tá ótimo. Obrigado, professores. Obrigado aos colegas que avaliaram e obrigado, da gente pela apresentação. Vamos partir, então, para a próxima apresentação da Emily. Emily, você pode projetar o seu trabalho aí na tela? Fica à vontade. Sim. Consegue entender? Sim, perfeitamente. Se você puder abrir sua câmera, se não travar muito, se travar, você tira a câmera e fica só com a parte do slide. Tá ótimo. Tá pina, tá pina a veia. Manda bala aí, o Enio. Bota na moda de apresentação, por favor. Claro. certinho? Não, você deve ter escolhido aquela opção que não é de full, da tela toda. Tira, sai do modo de apresentação e carrega de novo. E aí, escolhe o modo de apresentação da tela cheia. Não é isso? Isso, exatamente. Você vai escolher compartilhar todas as suas telas, porque aí, na hora que você aumentar a tela, você vai estar mudando de tela. E aí, ele vai acompanhar essa mudança. Então, você tem que tirar essa apresentação. Para de compartilhar a tela um pouquinho. Passa o mouse ali em cima e aí ele vai aparecer a opção de você. Isso. Agora, volta a compartilhar e compartilha todas as telas. Agora, tenta carregar a apresentação. Bota a apresentação. E aí, parece que tem. Manda bala. Tem oito minutos. Ok. Boa tarde. Meu nome é Emely e minha apresentação vai ser sobre a avaliação do potencial aleonopático e a quantificação dos compostos secundários da folha de araçaboe. O araçaboe é uma cultiva originária da Amazônia, cultivada em pequena escala no Peru, na Bolívia, no Equador e também aqui no Brasil. O teste de aleonopatia permite avaliar a torcidade de uma substância sobre a outra para inibir o crescimento da outra planta, como dizem. É importante a gente estudar essas espécies nativas como a Eugênia ou pelo Brasil ter uma grande diversidade botânica e apresentar infinitas potencialidades no uso dos seus recursos. O objetivo geral foi avaliar o potencial aleonopático e a quantificação dos compostos secundários dos estratos aquosos por inclusão e aleonopático das presoras da rua. E o objetivo específico foi a avaliação do potencial aleonopático ficou apenas com os estratos aquosos e por inclusão. A quantificação dos compostos foi usada tanto o aquoso como a infusão e também o hidroalcoólico quantificamos os fenômenos totais, os taninos e os lovalões. E relacionar os teores metabólicos secundários com a atividade aleonopática. A aleonopatia foi realizada em dois organismos testes que foi o tomate e o pepino por infusão e por o estrato aquoso, a quantificação pelo estrato aquoso por infusão hidroalcoólica que eu já havia comentado, o delineamento realizado foi inteiramente casualizado em três eleições e fizemos o teste submetido à estatística através da nova com comparação nas médias de note com significativa de 5%. As características avaliadas foi a atividade na atividade aleonopática e os compostos secundários foi o lavanol de taninos e penópolis totais. Sobre a atividade aleonopática aqui na semente de tomate podemos ver que no índice de germinação o melhor resultado foi no controle negativo e a concentração de 10mg nos dois estratos acústicos e por infusão o índice de velocidade de iluminação teve melhor resultado no controle negativo e no acústico até 10mg por ml os demais não mostrando resultado significativo o índice de aleonopatia não foi significativo porque não houve resultado de 50% o índice de germinação no pepino em todos os tratamentos não tem significado o pepino eliminou o índice de germinação foi de 100% não houve significância o índice de velocidade também foi não houve significância a aleonopatia não diferenciou em nenhum dos resultados e o aqui a tabela dos compostos secundários do extrato aquoso por infusão hidroalcoólica podemos ver que o hidroalcoólico foi o que teve maior resultado em todos os compostos tanto pelo flavonoides como os taninos e como fenólicos e segundo melhor foi a infusão porém não teve diferença entre os outros tratamentos a conclusão desse trabalho é que não houve efeito alelopático no extrato nem sobre a semente de tomate que ele apresentou uma baixíssima não teve significância porque foi menor de 500% e nas sementes de pepino não apresentou nenhuma atividade prejudicial à germinação para os compostos secundários o extrato hidroalcoólico foi o que melhor apresentou resultados e o aposo foi o que teve menor concentração dos taninos flavonoides e fenólicos eu agradeço ao Ips pela oportunidade a minha orientadora Irani e ao Ips Campos de Itapim obrigada aqui algumas fotos parabéns por sua apresentação vamos passar agora pelas perguntas nos professores mais uma vez Emily só queria te deixar aqui minha gratidão pelo seu trabalho e parabenizá-la pela excelente apresentação e pela profundidade que você traz para a sua pesquisa e parabenizar também a sua orientadora e a sua equipe do laboratório tá bom? Obrigada Emily parabéns pela sua apresentação e eu queria saber por que você utilizou apenas três concentrações no primeiro momento a gente fez alguns testes e a gente viu que ia ficar muito como não teve muita diferença eu acho que a gente aumentando a concentração não ia interferir tanto a gente primeiro começou com a concentração maior mas estava dando fundo então a gente acabou optando pelas concentrações menores aí foi apenas três mesmo por conta disso que a gente estava com medo de continuar dando fundo nas sementes tá bom parabéns mais uma vez pela sua apresentação e eu me encerro aqui muito bem gente muito obrigada pela participação de todos parabéns pelos trabalhos apresentados de ótima qualidade obrigado pela presença Júlio Marcelo Sá Ana Paula todo mundo que contribuiu com essa jornada com esse dia e é isso só agradecer e parabenizar vocês e convidar vocês para assistir a nossa palestra eu acho que já está acontecendo né Sá Ana vou lá na na página do da programação sim a gente está lá mas redonda foi Júlio fazer a foto que pediram ah é gente tem que tirar a foto a Thaís pode dar o print aí todos puderem abrir a câmera fica melhor estou esperando que o pessoal abre a câmera abrindo a câmera eu tiro o print aqui Eduarda Davi Valentim cadê vão abrir a câmera também ou posso tirar agora Eduardo e Davi vão abrir a câmera vou tirar então Oi deve ter ido no banheiro eles lá acho que é bom tirar logo tirei tirei aqui Eduardo e Davi não abriram né então tirei aqui apareceu o seu nome deles aí tá bom gente obrigado mais uma vez a lista de chamada fica onde mesmo a lista de chamada mandei no chat agora manda de novo manda basta de novo então Carol e vamos aproveitar o resto do evento ok um grande abraço a todos vamos seguir abraço graça tchau